A Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, defende Mianmar da acusação de genocídio diante do Tribunal Internacional de Justiça de Haia nesta terça-feira. A Gâmbia, em nome dos 57 Estados-membros da Organização de Cooperação Islâmica, iniciou uma ação judicial contra o país do Sudeste Asiático por violar a Convenção para a Prevenção e a Punição do Delito de Genocídio, um tratado do direito internacional de 1948. O TIJ, principal órgão judicial da ONU, criado em 1946 para resolver disputas entre Estados-membros, realizará as primeiras audiências sobre o delicado caso até a quinta-feira. Desde agosto de 2017, cerca de 740 mil roíndias se deslocaram para Bangladesh para fugir dos abusos do exército birmanês e das milícias budistas. O caso foi descrito por investigadores da ONU como genocídio. Já as autoridades birmanesas sustentam que os militares apenas reagiram aos ataques da rebelião roíndia e que não houve limpeza étnica ou genocídio. A imagem de Suki, que no passado foi mencionada ao lado de grandes nomes como Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi, ficou manchada desde que assumiu uma oposição ao lado dos generais do exército birmanês. Mas a chefe de fato do governo do país asiático é muito popular em Mianmar e muitos se reuniram em Angol nesta terça-feira para apoiá-la. Algo om cago webu! Neste terça-feira! Neste terça-feira! Obrigado.